Mas olha só onde o gato tá. Ó. E aí, Bichani? Não sei teu nome não, mas eu te vi várias vezes aí. Todo dia esses gatos tá aí. Ah, e não é meus gatos não, viu gente? Aí é gato da vizinha. Ele só fica ali, ó. Sentado naquela parte ali, ó. Bem no dele. Pessoal, finalmente estamos oficialmente no mês de lançamento de Wicked. Filme estrelado por Ariana Grande e Cynthia Rival. Estreia dia 21 de novembro nos cinemas brasileiros. É, a gente vai tá lá assistindo, né? Acredito eu. Toda a fanbase da Ariana vai tá em peso assistindo Wicked. O Wicked parte 1, tá? Porque são dois filmes. Ah, são dois filmes? A parte 1 sai esse ano e a parte 2 sai em novembro do ano que vem. Meu Deus. Mas... Realmente... Promete, né? Vai ser um filme. Eu acho que esse filme vai bater um bilhão, viu? Eu acho, Vaxon. Eu acho que esse filme vai pegar um bilhão e eu acho que esse filme vai ganhar muito Oscar em 2025. Porque ele é o tipo de filme que o Oscar adora. Aí o Vaxon deve estar do outro lado. E qual é o tipo de filme que o Oscar detesta? Ai, não fala não, Vaxon. Você sabe muito bem qual é o tipo que eles adoram e o tipo que eles não gostam, né? Enfim, quero saber de vocês. O que vocês acham aí desse filme? Parece um negócio inacreditável, né, Vaxon? A gente falou tanto de Wicked aqui, né? Acho que quem me acompanha aí já tem um certo tempo. Acho que já tem uns 3 anos que a gente tá falando de Wicked, né? E finalmente chegou. Quer dizer, não chegou 100%, mas chegou pelo menos a metade, né? 50%. E vocês, gente, vão assistir Wicked? Gostam de Wicked? Tem um livro, já que é baseado em um livro, num musical The Brother. O que você acha aí, gente, da Ariana fazendo a gringa, da Cynthia Evo? Será que as duas vão ser indicadas ao Oscar? Provavelmente vão. E eu quero saber de vocês aí, se você aí pretende assistir, tá? Vale muito a pena. É um filme bem legal. Acontece, né? Acontece muito isso. Quem tem gato sabe. Agora tá se lambendo. Beijos. Tchau. Continua bisoiando aqui, viu, Marcelo? Esse gato dos outros. Eu não falei, gente, que tava, ó... Aí o Vaxon deve estar pensando, nossa, fã, não tá dando nem pra ver o... O gato direito é porque tá na... Tá na câmera aqui, tá no... Tá no zoom, tá no 10... O 10x. Ali, eu não falei que ele gosta de ficar ali? Tá ali? Você está vendo no Globo Repórter? Globo Repórter não, fã repórter. A vida secreta do gato dos outros. Certo é ele, ó. Ali, ó, observando tudo, né? Bem no dele. Ali, se vir algum movimento, ele sai correndo. Tchau, 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 tchau.